Hoje é o... Aqui agora vem o asfalto, ele é com só medo antes. É, era um pulo danado pra passar aqui. Ficou ótimo o asfaltozinho aqui. Não sei se é só... Ah, acho que é só na principal, tá? É, esse é o asfalto aqui. E minha mãe falou que vai ter festa aqui de inauguração. Conversar da cidade. Ó a pracinha. Ó, tá bonita a pracinha. Igreja Católica. Tchau. 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 Tchau.